Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da VR Quest. Hoje eu vou estar jogando Beat Saber. Esse é um jogo de música, onde você tem que, com a mão onde vai ter o sabre de luz azul, bater no quadrado azul, e com a mão onde tem o sabre de luz vermelho, bater no quadrado vermelho. Estou mostrando para vocês aqui. Tem diversos pacotes de músicas. Estou mostrando para vocês. 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 Tchau, tchau Vou mostrar uma outra música para vocês Tchau 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 E aí pessoal, gostaram do vídeo? Não esqueça de deixar seu like, seu joinha e ativar o sininho para receber assim que a gente vai postando novos vídeos. Até a próxima, valeu!